E aí pessoal, esperando aqui, vocês lembram dela? Tava com barrigão aqui na BR-040, ela ganhou os bebezinhos, não sei pra onde foi, mas ela apareceu aqui, todos os caminhão que para, que abre cozinha alguma coisa, ela vem. Ela já ganhou o pãozinho, que a ração minha acabou. Essa viagem foi muita ração pessoal, foram muitos cachorrinhos. No posto, posto moque, posto sorriso, e pra nalto também pessoal, foi muito. Agora eu parei aqui na BR-040, fazer uma meia hora de intervalo, obrigatório por lei, e já estou aproveitando e vou fazer um pãozinho com ovo frito, só pra não perder muito tempo e adiantar um pouco a viagem. Mas aqui, dois pãozinhos com ovo dela, esses dois pãozinhos com ovo eu fiz pra ela. Agora aqui eu vou fazendo o meu pra mim. Aí dois pãozinhos com ovo, dois pãozinhos com ovo aqui é dela, olha lá, que ela é meu, os dois dela estão esfriando, pra não passar batida. Se tivesse raçãozinha ou fosse fazer almoço, dava comida pra ela. Sempre trato dela que eu passo aqui. Mas como eu não vou, como eu não vou mexer com panela pessoal, mas estou fazendo dois ovinhos fritos pra ela. Mas é isso aí galera, um abraço aí.